Aqui, para buscar como dono, passava 5 ou 6 anos com a universidade somente tendo a técnica. E dentro dessa técnica, ela não precisou saber que é a participação em estágios e conhecimento da prática profissional. O que eu faço, como eu aprendi, não é para o trabalho. Então, isso está contando muito nas pessoas, que é buscar conhecer a profissão, não ser um caminho. Para saber se é potente, é potente, capacidade, é fazer um ponte para saber se essas potencialidades seguem para essa profissão. De repente, eu acho muito legal ser empoderado. Mas eu não tenho essas habilidades para ser empoderada. Então, mas eu posso ser o maior do meu dinheiro. E aí, eu primeiro lendo essa trajetória. Talvez seja isso, tem tantos profissionais formados e são frustrados por vocês? Com certeza. São profissionais que se formam e acabam matando na nossa área, vem buscando outras profissões que, às vezes, nem era necessário ter uma profissão para organizar. É muito mais importante, né? Ter uma outra, para ajudar o trabalho profissional, para poder desenvolver aquela função que atualmente está desenvolvendo. Muitas vezes acontecem depressão dos seus pais, né? E o que fazer com que essa profissão melhora, enfim? Com certeza, né? Isso a gente também acaba vendo muito na clínica, né? É profissionais frustrados por ter feito a escola do pai ou da mãe, né? E não ter tido a coragem de sentar e conversar com os pais e dizer, não, o que eu quero é ser a opção. Então, por esse medo de tentar conversar e explorar as suas ideias, né? Acabo, né, dando uma profissão e começa no mercado de trabalho assim, profissionais frustrados. E, com certeza, todos os transtornos psicológicos, né, que vem a não potencializar aquele profissional que poderia, se tivesse feito uma escolha, quando vem feito. Isso aí. Sinto completando essa pergunta, né? E as pessoas caem um pouco assim, que a gente vem tentando trabalhar, né? Tentando ou não conseguindo trabalhar, que é, se eu não vive um ano antes de mais nada, em todo lugar que a gente faça. E um ano que as pessoas conhecem mais, elas experimentam essa dinâmica, é o que a gente quer colocar, né? Elas experimentam dizer assim, Ah, venha, fale ali. Eu fiz toda uma faculdade e eu vou ficar aqui e não vou ficar ali. Eu quero comentar, como é que eu posso fazer? Vai no próximo, diz, vai na luz. Porque às vezes as pessoas precisam, porque estão muito interessadas naquilo, naquela situação. E a gente fala assim, mas eu fiz psicologia, como que eu vou trabalhar numa área que não tem nada a ver com a psicologia? Se essa área te traz felicidade, se ela te traz um grande, que eu vou chamar de grande, como se a gente se enche com a sua diploma? Tem que fazer hoje, dá para fazer, dá para a gente organizar. Eu tenho alguns dentes que eu quero fazer, quando de repente eu vou para a psicologia, não, a psicologia não vai se fazer, mas não vai se fazer. Porque você diz que é uma psicóloga, com certeza você diz que é uma psicóloga, mas posso ter outras atuações, porque não. E isso é fato, isso são crenças, é uma questão muito cultural de não abandonar essa caminhada, mas eu tenho que ver que as pessoas não entendam que o mal, como é que eu não lembro. Eu acho que é um símbolo muito da caminhada, tu saber trocar, tu saber dizer, que está lá no terceiro, quarto semestre, saber dizer que não vai se fazer uma caminhada. Isso é uma questão de orientação, né? Não pode ser ou não, seria importante. Não vai fazer mais, então vai. Vamos ter que dar apoio para essa pessoa, porque ela não está tudo. Ela não está atuísima, ela não nos falta opção, nos falta a área. Mas sempre é intenso, eu tenho que dizer não, não é, não é isso. Mas sempre é para tudo. Para tudo. Para tudo. Para tudo. No importante, a gente está no futuro. Se chegarmos no futuro, não importa o que é feito, porque tem que ter a banho, né? E tem que ser gente, tem que tocar mesmo. A questão de nós terminarmos, gostaríamos de falar, como é que as pessoas podem chegar a vocês? É, até o momento, assim, nesse primeiro ano, nós trabalhamos muito com indicação. Então, a gente recebe muito o cliente que foi indicado por um cliente mais. Então, esse primeiro ano de ofício tem sido dessa forma. A gente está lançando o site, agora, no final deste ano. É um site bem completo. Então, estamos dando certo trabalho na questão de colocar um material ali dentro. E a gente também é bastante cuidadoso por isso. Agora, estamos lançando o nosso fundo. É recebido, digamos que seria a primeira publicidade que a gente faz. Nós não temos nenhuma publicidade nesse primeiro ano. Então, a tecnologia realmente não faz parte da nossa ideia inicial. A nossa ideia inicial, desde o tempo do estágio, é trabalhar, né? Mudir esses resultados através do nosso trabalho. E a partir daí, começar realmente a investigação intensa. Mas, apesar de ter sido por indicações, nós estamos aqui no primeiro andar do edifício Bagé. O nosso telefone é 3312-6667. 3312-6667. Temos os nossos celulares também, que fica à disposição. É 9999-1550. A gente conseguiu dizer que os nossos projetos são feitos sob medida. Então, não tem limpeza pequena para nós e não tem limpeza grande para nós. E que, aonde estiver, tem uma pessoa trabalhando, né? Que exista um relacionamento com o cliente. Nós estamos destruídos a estar aqui. Tá? Da mesma forma, nossos preços também são tratados da humanidade. Então, não existe tamanho de empresa. Aquele empresário que tem essa visão de colocar gestão de pessoas como proposta para avancar os seus ganhos, né? E como evitar o seu faturamento. Nós acreditamos também no nosso trabalho. Nós estaremos lá. Podem contar conosco. É claro que, para isso, a gente tem algumas parcerias. A gente sabe que uma empresa não vive sem um planejamento bem feito. Não vive sem um planejamento financeiro, né? Tem uma questão toda administrativa. E, obviamente, tudo isso, todo, todo esse planejamento. Se nós não tivermos um cuidado com as pessoas, não precisa ter isso. Não é possível. Né? Porque ninguém planeja sozinha. Ninguém planeja assim. Ela pode planejar. Fazer uma relação para a empresa. Ou alguém que necessita ter essa relação. Tá? Então, a gente, como nós não trabalhamos na área financeira, na área administrativa. Nós temos alguns parceiros que fazem e dizem o que fizeram. A gente indica esses parceiros para que façam esse experimentamento. Porque são parceiros que têm a mesma visão de vocês. Acredito que as pessoas fazem o experimento de uma organização. Então, a gente sempre busca estar feliz de ter a nossa visão. E de ter também os nossos valores. Tá? Então, toda organização que tiver essa necessidade, é o que foge do ponto que existe. A gente levanta essa necessidade. Né? Durante o processo de pesquisa, a gente também levanta a necessidade de que a área de gestão de pessoas sem sombra de vida tem que ser tratada. Mas existem algumas outras questões, como o marketing, financeiro. Que também precisa enfrentar o processo de alinhamento. Aí, a gente sugere alguns parceiros para que essas áreas também possam andar contra a empresa. Obviamente, sempre em paralelo ao nosso serviço. Sempre em paralelo. A gente já tem experiência de uma empresa que achou um guarejamento de estruturas financeiras. Normalmente, seria mais importante do que a gestão de pessoas. E uma empresa tem a convicção de que foi um tremendo, né? Então, a gente está sempre à disposição daqueles que acreditam em gestão de pessoas. E que o gestão de pessoas é certo de paradigmas. Tem que se desfazer de muitas crenças. Tem. Tem que se desfazer dessas crenças. Tem que tirar muito casaco, né? Tem que tirar muito casaco, porque a gestão de pessoas a gente acaba se... Tem muito empresário que acaba se debruçando em suas próprias dificuldades. Né? Então, o empresário em si fica muito aberto para gestão de pessoas. Agora, o número de empresas que a gente tem trabalhado na área de gestão de pessoas, tem sido assim, muito gratificante, muito gratificante. Eu até gostaria de recitar todas elas agora, mas fica complicado. Mas eu queria que a gente tenha vocês de sucesso que nos tragem muita satisfação. E venha, cada dia, certificar que o nosso sonho, que a nossa visão, dentro da psicologia, dentro da nossa proposta na GFSU, cada vez mais certo. Bem, pessoal, nesse momento, então, nós entrevistamos a Alessandra e a Aline da GFSU, que é a coisa mais semelhante. No colégio, as empresárias, que há pouco colocaram sua empresa, estão no topo, né? E também deixamos à disposição das pessoas que gostariam de ver alguma entrevista, queiram em contato com o Jornal da GFSU e, com certeza, o que sim nós iremos colocar. Bem, então, fique com Deus e até a próxima entrevista.